Cruzeiro, Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro Salve, salve nação celeste Bem vindos aqui mais uma vez no canal Cruzeiro Sangue na Veia E depois de muitos capítulos Chega o fim da novela Daniel Guedes O Daniel que já está aqui em BH E fecha últimos detalhes Para ser anunciado pelo Cruzeiro Jogador que chega por empréstimo Tudo indica que deve ser até 2021 Mas pode ser que ele só fica até o fim Do campeonato brasileiro Da série B Detalhes ainda não foram divulgados ainda E o Cruzeiro deve anunciar oficialmente O jogador já nos próximos dias Ele que já passou por exames de Covid E em breve passará por testes Na toca da Raposa 2 Anúncio oficial Ainda depende de acertos burocráticos E a presença do jogador na capital mineira Foi confirmada pelo seu staff Ao site Super FC O lateral direito Que foi julgado recentemente após ser pego Em exame antidope E está apto a retomar suas atividades Mas apesar disso Ele ainda passará por mais uma audiência Conforme destaca seu staff A pena foi de 8 meses Mas a partir de setembro de 2019 Quando iniciou sua suspensão preventiva Então com isso o jogador foi liberado Pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem E relembrando que o lateral de 26 anos Foi flagrado no exame antidope Em maio do ano passado E com positivo para a substância Higienamina Ele foi suspenso pela autoridade brasileira De controle de topagem E chegou a pedir contra a prova Mas o segundo exame testou mais uma vez A substância Ele pegou uma pena considerada leve Porque ele ingeriu 11mg da higienamina Sendo que o máximo permitido Era de 10mg E de acordo com a defesa do jogador A ingestão dessa substância Foi por meio de um suco de graviola Que ele tomou em Maceió Antes do jogo contra o CSA Em 27 de maio O casamento que foi flagrado Com o uso da higienamina Ele estava atuando pelo Goiás Empestado pelo Santos Daniel Guedes Que vem para ser titular no Cruzeiro Mas vale ressaltar aqui Que ele não joga desde o dia 22 de setembro de 2019 E nos últimos meses Também ele não estava treinando pelo Santos Ele ia começar a treinar nas próximas semanas Ou seja, ele está sem condicionamento físico nenhum Ou seja Ele vem para o Cruzeiro Primeiro ele vai ter que pegar condicionamento físico Para sim ter oportunidade pelo Cruzeiro Eu acho que dificilmente ele estreia No campeonato brasileiro No primeiro jogo contra o Botafogo de São Paulo Então assim o Raul Cássio Ele deve seguir titular E assim No decorrer do campeonato brasileiro Ele deve ganhar as oportunidades Eu acredito que deve assumir a titularidade do Cruzeiro Bom Chega aí mais um bom reforço para o Cruzeiro Um grande reforço do Daniel Guedes Não tem dúvida nenhuma Deixa aí nos comentários O que você acha do jogador Na minha opinião Um excelente jogador Muito bom mesmo Então vamos chegando aqui O fim do vídeo aqui Família é isso Daniel Guedes aí No reforço do Cruzeiro Ainda não inscrito no canal Está gostando dos vídeos Se inscreva no canal Para receber mais notícias do Cruzeiro Deixe o seu like Compartilhe o canal E com toda a família E amigos cruzeirenses Um forte abraço E até o próximo vídeo Nas veias tem o sangue azul Do meu clube amador No peito tem os cinco estrelas Que carrego com amor Salve, salve Cruzeiro Guerreiro dos gramados Tenho orgulho de todas as glórias Que já conquistou Tantas vezes cruzeiro O meu clube querido